Olá, queridos amigos do Tocata! Estamos muito felizes após o nosso casamento com o trabalho de vocês. Vocês fizeram um trabalho belíssimo, a cerimônia ficou linda, as pessoas se emocionaram, se envolveram com as músicas, vocês aceitaram nossas propostas, acreditaram e construíram com a gente um momento belíssimo e superimportante nas nossas vidas. Gostaríamos realmente de agradecer porque foi tudo conforme a gente tinha combinado, ficou dentro da nossa proposta de casamento, a orquestra reduzida, o trio de jazz. Foi tudo muito charmoso, muito romântico, então estamos super felizes, obrigada mesmo. O suporte, a ajuda durante a cerimônia, foi tudo sensacional mesmo, muito obrigado. Beijo, gente! Tchau, tchau!